Bom dia! Tô olhando pro visor aqui, eu não consigo nem olhar pra cá, ó Porque eu tô tão horrível hoje Mas assim, maquiagem transforma E por isso que eu tô tão empolgada, porque Tô com o celular Aí eu fui lá e peguei um chocolate, um buglezinho Mas não tem como você desligar o celular sem pegar o seu chocolate de cada dia Agora sim! Eu vou fazer uma maquiagem hoje me transformando Numa princesa da Disney Porque não é porque a gente acorda com essa cara aqui, ó Que a gente tem que se manter com essa cara, não é isso? Então, eu pedi pra minha mamãe fazer uma roupa pra mim de bela Eu comprei uma peruca no AliExpress Que é uma peruca da Bela mesmo, da Bela Ih, não é Bela Adormecida não Adormecida tô eu, que acabei de acordar E tô aqui falando um negócio errado É Bela e a fera Eu ia mostrar pra vocês Esse é o vestido Mamãe que fez Mas eu só vou mostrar depois a maquiagem Tô usando o fone aqui porque eu não consigo gravar falando Se eu escutar a música, então eu tô aqui Trago o seu amor de volta Não quero nada e troca O que o destino uniu Ninguém vai separar Ok? Tô me esclarecida com isso, né? Então, vamos começar essa maquiagem Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade gigantesca de fazer maquiagem falando Mas eu falei, vamos ver qual que é a vibe de fazer maquiagem falando Então por isso vocês, minhas amigas Me digam o que vocês acham Se vocês preferem maquiagem dublando Que fica mais limpo, mais organizado Vocês preferem assim O bom é que na teoria Lembrando na teoria Pode ser que eu lembre mais de falar qual o produto que eu tô usando Que agora eu tô usando esse aqui, Magic Fix da Ruby Rose Pra fixar minha maquiagem Pra dar aquela hidratada na pele Isso prepara a pele pra receber a maquiagem depois Trago o seu amor de volta Gente, eu acabei de acordar Eu não sei nem o que eu tô fazendo da minha vida Mas eu vou ser uma princesa incrível daqui a pouco Bom, vou pegar esse primer aqui também Que não tá com a embalagem porque eu vim pra fazer um vídeo Mas ele é da Vult Massa corrida mesmo porque é pra esconder os poros E poros estão tendo aqui Talvez eu tenha exagerado um pouquinho Talvez Melhor sobrar do que faltar, né? O bom é que a pele vai tá lisinha também Quando terminar essa maquiagem Tô pronta pro Halloween Pode deixar Vou usar essa paleta aqui Que é da Ruby Rose Kit de sombras, 18 sombras e primer E eu vou usar essa cor aqui, ó Tá vendo? Que é a que eu mais uso mesmo Que eu uso pra sobrancelha Lambidinha básica no pincel Que não faz mal pra ninguém Ok, agora eu vou contornar a minha sobrancelha Usando essa paleta de corretivos aqui Que é da Ruby Rose Esse lance que eu tô fazendo aqui De contornar a sobrancelha É uma coisa assim que você faz por gosto Então eu gosto da minha sobrancelha bem marcada Eu não consigo sair na rua Você tá com a sobrancelha bem marcada Amo! Se você se identifica comigo Você vai fazer a sobrancelha exatamente como eu tô fazendo Antes de fazer tudo na maquiagem Você prepara a pele e aí já faz a sobrancelha E depois eu tô vendo que eu tô passando uma camada de corretivo bem grossa Porque depois eu posso pegar a base e passar só em cima Eu não vou encostar na sobrancelha Não vai tirar a minha marcação na sobrancelha Se você gosta de uma sobrancelha mais natural, né? Essa dica pra vida Você vai fazer o contrário Você vai fazer a pele primeiro Você vai fazer o olho Vai fazer tudo Vai deixar a sobrancelha por último Taca a base na cara, tudo Massa corrida passada Aí sim você vem com o pincelzinho Dando aquela preenchida na sobrancelha Fazendo fiozinho por fiozinho Aí vai ficar uma sobrancelha bem mais natural E sem a marcação Vou pintar o meio aqui, ó Vou passar corretivo no resto do olho E aí, podemos começar a nossa maquiagem? Antes de começar a fazer a sombra Eu vou deixar preparada a pele pra receber tudo Então eu passei um corretivo aqui no olho Passei em toda a pálpebra Só que esse corretivo craquela um pouco Então também peguei um pouquinho de pó Compacto aqui E passei aqui também pra não craquelar e preparar Vamos pra sombra Eu tô muito feliz Tô muito empolgada Porque eu comprei minha primeira paleta da Uda Beauty Olha só que coisa Olha só, gente, coisa mais linda Olha isso Eu tô me sentindo tão rica Oh meu Deus, não adianta Não tem no Brasil Olha isso E aí a maquiagem da Bella É uma maquiagem bem de boas, na verdade Tipo assim, ela quase não usa nada Então ela usa um sombreado, um marronzinho E um pretinho no canto Então eu vou fazer um... Como se fosse um degradê sem marcação, assim Então eu começo com uma cor um pouquinho mais marronzinha E eu vou passar aqui na parte de dentro do meu olho Dando palmadinhas E eu também não vou subir muito essa maquiagem Vou deixá-la um pouquinho mais concentrada na parte aqui, ó Da pálpebra móvel Depois eu vou fazer um degradê E eu vou pegar uma outra cor um pouquinho mais escura Então eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó Porque o que eu usei foi esse aqui Eu vou pegar esse aqui E vou passar aqui onde eu pari, ó Tá vendo? Eu vou começar aqui, ó Só que eu vou trazer em diagonal, ó Tá vendo? E agora, bem aqui no cantinho Mais um tiquetinho de nada Eu vou passar um pouquinho de preto aqui, ó E também na diagonal Como se fosse seguir a sombra do delineador gatinho Que eu vou fazer daqui a pouco O delineador eu tô usando esse aqui, ó Da Mahave Que ele é muito, muito, muito barato E aí, a maquiagem dela é bem de boa Não tem segredo É bem tranquila A única coisa que eu vou tomar o cuidado É de fazer bem fininho aqui no começo E dar uma leve grossadinha pro final Então, pra não correr o risco de fazer errado Eu vou começar de fora Que é onde eu tenho que fazer mais grosso Então se eu der alguma erradinha É mais fácil de corrigir E aí, quando eu tiver com a mão já aquecida Eu trago pra dentro Agora eu venho terminando a pele Vou pegar esse corretivo aqui Que também é da Mahave E aí, antes de fazer qualquer coisa nessa hora Você vai passar pó exatamente nesse momento Porque se você demorar Eu já tô demorando aqui Ai, meu Deus, vai craquelar toda a sua maquiagem Então você vem e pega uma boa quantidade de pó E aí você vai encostar aqui, ó E você não vai mexer o pincel Você vai encostar Assim você vai selar a base Aonde ela tá Sem falar que ela vai durar muito mais tempo Muito mais tempo Eu acho que eu comprei o pó um pouquinho Mais escuro que a minha pele Ah, você acha? Como que a gente corrige? A gente corrige com outro pó Vou pegar um pó compacto Bem mais claro que a minha pele Então são dois extremos E aí eu vou pegar esse aqui Um pouquinho também Vou pegar bastante E vou passar por cima E aí eu venho equilibrando Toda a minha pele E vocês tão vendo que eu não tô mexendo o pincel Eu só tô dando batidinhas aqui, ó Esse é um segredo pra você não tirar a sua base do lugar Agora depois que eu já passei pó em tudo quanto é lugar Você pode vir com o pincel e fazer movimentos circulares Polindo a minha pele aqui, ó Pra ficar bem pele de porcelana Contorno Vou pegar essa bolita aqui da Ruby Rose E vou pegar esse tom de contorno aqui, ó Uhum O segredo aqui na sala Se você quer um bom esfumado É você pegar uma quantidade não tão grande E dar uma batidinha pra tirar o excesso E aí você vem com o pincel bem de leve E faz movimentos circulares O fato do pincel não apertar na sua pele Vai fazer com que o esfumado fique muito mais bonito E aí você concentra a primeira pincelada Na parte que você quer que fique mais concentrada Então eu gosto que fique mais escuro E aqui venha surgindo esfumado Então aqui eu encosto Faço o movimento circular E aí eu sei que eu já tirei o excesso de pó do meu pincel E eu venho trazendo pro meio do rosto Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente erra no contorno E deixa ele borrado Deixa tudo e a gente acha que vai resolver na força Que vai espremer o pincel na cara E fazer sair o pó na marra Você não vai fazer isso Porque você fazendo isso Você vai tirar todas as camadas de baixo Você vai tirar toda a sua maquiagem Delicadeza é a palavra de maquiagem Terminei a bochecha Eu deixei bem marcadinho E agora eu vou fazer essa parte aqui de baixo Pra me dar o maxilar bem marcado também Então eu venho seguindo esse ossinho aqui E maquio daqui até o final Levando para a minha orelha Presta atenção que cada rosto É um rosto diferente Então eu digo isso Porque o meu rosto ele vai aqui Ele tem o maxilar já bem marcado Então se você tem o rosto arredondado Ou alguma coisa assim Você não vai levar aqui pra baixo Se você não tem esse ossinho aqui E você levar pra cá Você vai tá fazendo com que fique uma marcação Que não deveria tá ali Então você tem que olhar no espelho Ver que tipo de rosto você tem E aí sim você vê com a maquiagem Que você vai fazer Entendeu? Um jeito de deixar a sua pele Bem mais natural Digamos que pode se dizer isso Porque a minha maquiagem Normalmente pra vocês De natural não tem nada mesmo Mas o jeito de deixar assim Aquele contorno mais suave É por exemplo assim ó Eu levei daqui até o final do meu osso E aí aqui tá branco Tudo branco E aqui saiu pó Então eu vou pegar bem pouquinho de pó E vou esfumar um pouquinho aqui embaixo Mas assim É pouca coisa E eu concentro um pouquinho mais Nessa área aqui ó A testa também eu começo aqui ó Da curva da minha sobrancelha Venho esfumando Mas é bem de leve O mais forte que eu uso de contorno É aqui ó O resto é muito mais discreto ó Então tipo assim Você se olha no espelho Você vê que aqui tem uma parte mais escura Aqui tem até aquela olheira Você tem marca de expressão E quando você passa a base em tudo Você tá tirando tudo Você tá deixando o seu rosto Chapado assim ó Então aí você vai pegar o contorno E vai recriar os traços que você já tinha Ou melhorá-los Essa é a ideia E agora usando um pincelzinho um pouquinho menor Eu vou pegar um pouquinho de pó Não muito também Porque se você pegar muito Vai ficar muito marcado Então ó Eu tiro o excesso na mão aqui E aí eu venho onde começa a minha sobrancelha Encosto o pincel E eu não vou trazer seguindo o desenho do meu nariz Porque o meu nariz ele é arredondado na ponta Eu quero que ele fique retinho Então eu encosto aqui E vou trazer ele reto Até aqui embaixo Ficou marcado O que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho mais de pó Bem pouquinho E aí eu venho pra trás dessa linha Esfumando Olha a diferença dos dois lados Maquiagem é um poder, gente Vocês não tão entendendo Maquiagem é tudo nessa vida E aí se você quer empinar um pouquinho mais o seu nariz Se você acha que ele tá pra baixo Você vai pegar bem aqui na pontinha de baixo E vai espumar daqui pra cima Aqui embaixo da boca também Se você quiser fazer um bocão Você vai pegar bem na dobrinha aqui ó E vai fazer uma assombrada Que esse aqui a gente já tem, ó Tá vendo? Mas se você quer aumentar mais ainda Você vai aqui ó E aí Que ele projeta a sua boca pra frente E agora eu vou pegar esse blush Bem rosadinho aqui no canto Por quê? Porque pelas fotos que eu pesquisei da Bella Ela tem a bochechinha bem rosadinha Então eu vou fazer um rosado bem grande Concentrando mais nessa área aqui do rosto Vou deixar o blush um pouquinho no nariz E vou concentrar de novo nessa área do rosto Toma muito cuidado nessa parte, tá? Dá uma pinceladinha aqui Vou tirar o excesso E aí eu venho vendo qual que é a pigmentação do meu blush Quase nada Então eu sei que eu posso pegar um pouquinho mais Um movimento circular Se você preferir Sorria E aí quando eu falei que eu ia trazer pro nariz É com o que sobrou do pincel Não vou mais colocar ele na paleta Eu vou vir Pra deixar aquele rosadinho de sol, sabe? Voltando pra parte do olho Eu vi com o olho da princesa Ela não tem nada A sombra e o delineador se concentram em cima Embaixo é bem delicada de princesa Mas como eu tenho essas bolsinhas aqui, ó Eu gosto de deixar um sombreado que desvia a atenção E como ela não tem nada Eu vou fazer uma coisa bem discreta Quase imperceptível Então em vez de usar sombra Dessa vez eu vou usar contorno Vou pegar aqui a mesma coisa que eu consegui no meu contorno Vou misturar com um pouquinho de blush Essa somadinha eu vou concentrar no canto de fora E aí eu venho trazendo pra dentro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.